Isso é muito peito Isso é peito de almofar Isso é almofada Isso é tudo que nós vamos ver lá E um pouco mais É muita batata E aí Tá tudo bem dividido aí Quer dizer, as damas que não viram Lá em Viana não viram teu peito Teu corpo tem um produto de ver nessa data Meu povo de Viana Primeiro lugar, quero o Bosse Azé Esse é o Bosse Azé de Viana É o Bosse de Viana Pai Dizel, o rei do Kudu Pai Dizel, vou representar Viana Óbvio Vou levar Viana na cidade Óbvio Vale real só que a batalha muscular de alto rendimento Vai acontecer no dia 6 de julho próximo A partir das 12 horas Não é Língua Teatro Aí quem desce a mutando É o lado do Do ex-BPCC Dia 6 de julho Como eu já tivera dito Não é Língua Teatro Lá estaremos a aguardar por vocês Qual é o horário? 12 horas pontualmente O show começa Ok, muito bom Boa tarde, boa tarde audiência 16 horas e 32 minutos Quarta-feira 19 de junho de 2024 Hoje nós temos aqui o nosso convidado O convidado do dia é o Paulo Moraes Responsável pela Bimar Batalha muscular de alto rendimento Vai acontecer no dia 6 de julho De 2024 Em celebração aos 4 anos De existência deste mesmo confronto Desta batalha, certo? Então o Paulo Moraes está aqui conosco Para fazer-nos entender Como é que é esse procedimento Como é que é esse confronto de titãs Está aqui o confronto de titãs Que é o destaque do panfleto O panfleto está aí a passar em imagens E você está a ver naturalmente Paulo Moraes Boa tarde, bem-vindo à Rádio 20 Muito gosto em ter-te aqui Porta-voz da Bimar Responsável Se calhar proprietário Muito gosto Seja bem-vindo à Rádio 20 Pela décima vez, né? Pronto Muito obrigado Rádio 20 Na verdade Não sou proprietário Sou parte disso, né? Ok Mais uma vez Muito obrigado Desde 2021 Sempre que precisamos A Rádio 20 Está aberta Para nós Muito obrigado A essa equipa Que pronto, né? É todos os ouvidos Os ouvidos, né? Um gasto Já está a caminho Dos 40 E pronto, né? Ainda faz bem Com 40 E a boa Então, mano Parabéns a essa rádio Parabéns ao Adil E toda a equipa Obrigado E pronto É tudo nosso Obrigado Boa, boa O que é que vocês Nessa batalha de 2024 Trazem de diferente Comparativamente aos outros anos? Pronto Vale a realção Que a batalha muscular De alto rendimento Vai acontecer No dia 6 de julho próximo A partir das 12 horas No El Língua Teatro E quem desce a mutar? Ah, que próximo É o lado Do ex-BPCC Aliás É o BPC Vai voltar Portanto Agora Quanto O que é que Trazemos de melhor? Para já Todos os anos Mudamos Esse ano Nós vamos juntar A isso A uma festa De aniversário Porque estamos A completar 4 anos Esse ano Nós temos Atletas Em excelência Mesmo Nos outros anos Tivemos Mas os atletas Agora Eles pesquisam Antes mesmo De competir Então eles já vão Para o palco Com alguma sabedoria Ou muita sabedoria Não é que dizer Que teremos Um espetáculo A dobrar Sabedoria 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 É no intuito De ele saber O que é que Está a fazer Por exemplo Eles vão Com o intuito Que já sabem Não Eu devo Pusar assim Na categoria Men's Fisica Na categoria Classe Fisica Eu devo Pusar assim Porque vale Realçar Realçar Melhor São duas Categorias Três Categorias Melhor Para as meninas Bikini Fitness Ok Estamos a oferecer 100 mil Quasas Mas esperamos Que apareçam Mais meninas Estamos a oferecer Não estamos Nós Não A quem diz Personal Trainer E outros Nossos parceiros Como a Purway A Keizen Delícias Espero que Estejam a ver Esse vídeo A Sasu Sasisu Ok Aqui É uma loja Aqui próximo Na rua Aqui Uma loja De roupa Sasisu Aí enfrenta A Wanda Angola Ah ok Também são nossos parceiros Estão a oferecer Alguma coisa Para as meninas E depois São 50 mil Quasas Para a categoria Men's Fisica Ok E depois Temos aí 75 mil Mas quem Para a categoria Classe físico Epa nós não temos Também né Então não achamos Que o atleta Vai aí Vai sair Sem nada Nós não temos E como gostamos Disso Então do pouco Que temos Vamos dividir Os nossos parceiros Graças a Deus Deixaram assim Então vamos procurar Trazer o melhor De entretenimento Que há Virado Aquilo que é o fisiculturismo Sem esquecer Que dessa vez O Nivaldo Jones E o Mário Faria Que é o Santinho Vão aparecer em grande Num guest posing Ok São os homens daqui Vai ver 4 mil 4 mil Área normal 5 mil 6 mil Área VIP Ok Então está praticamente esgotado Está praticamente esgotado Então se ainda quiser ver É só correr Boa Mas vocês depois Também se eu quiser ver Nas redes sociais No Youtube Vocês podiam gravar Contrata Isso depois falamos Contrata a Rádio 20 Nós fazemos E depois mandamos Para o teu Youtube Ok Prontos Essa é uma conversa Que nós vamos ter Porque nós Todos os anos Nós temos fotografias Profissionais Vídeos profissionais Para posteriores postagens Então a Rádio 20 É nosso parceiro Desde o primeiro evento De 2021 E será com todo prazer O mano que está aí É novinho Quando está Nada melhor do que Provar Um pouco Daquilo também Que nós vamos fazendo Nós vamos crescer juntos Então depois disso Nós podemos combinar sim E a Rádio 20 Aliás Eu agora É que vou pedir favor Vou pedir favor Para que a Rádio 20 Se junte a nós Para fazer uma cobertura Pelo menos em direto Atenção Vai aparecer na Rádio 20 Aqui não é fácil Isso custa muito dinheiro É verdade Trouxeste Dois atletas Quais são os nomes dos senhores Dos atletas Quem são Vão fazer um confronto Direito também Eu tenho Então rapidamente Só temos um minuto O João Manuel O João Manuel Vai competir na categoria Ele é do ginásio Em Viana Ginásio Zip Devo aqui publicitar Obrigado a todos Ok Vai competir na categoria Menso Físico e Classe Físico O João Manuel E depois temos o Simeone Cardoso O Simeone Cardoso Também vai competir Nas duas categorias Atenção Eles só são um dos atletas Tem muitos outros atletas Então pronto Vamos esperar que eles Façam o seu melhor Dão o seu melhor Porque pronto Não serão Pera doce Será um Um confronto Daqueles com outros Tantos atletas Portanto A ver vamos E ganha quem ganhar Ganha quem ganhar Muito bom Obrigado Paulo Moraes Boa tarde Muito obrigado E estamos juntos Aquele abraço Muito gosto Então vamos receber aqui agora O João Manuel E o Simeone Cardoso Um de cada vez Ouvintes até já Rádio 20 É líder Na audiência Na net De volta a entrevista Ouvintes Na rádio Desta feita já com João Manuel Que é um dos atletas Aqui do Da batalha muscular De alto rendimento Que vai acontecer No dia 6 de julho Do ano corrente Em celebração Aos 4 anos Da Booty Building Então João Manuel Boa tarde Bem-vindo ao Rádio 20 Muito gostoso De estar aqui Boa tarde Senhor Rádio 20 Muito bom É um dos atletas É a primeira participação Primeira sim Ok Como é que se sente Depois 4 anos De batalha muscular De existência E como é que se sente Fazer parte Como atleta Nesses 4 anos Da batalha muscular Eu peço Meu cota Paulo Moraes Muito obrigado Por Me dar um apoio Uma garra É pela primeira vez Eu estive nessa batalha De alto rendimento No dia 6 de julho Irá te dar O meu melhor Neste dia Apesar de tudo Tudo graças a Deus Vou dar o melhor O que puder Óbvio Ok São 3 categorias É isso Sim 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 São Ok Mas a categoria É dividida por atletas É Como é que é isso Não 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 é dividida por atletas Não Não é isso Temos a categoria Temos a categoria Menifisique Temos a categoria Classe Fisique E tem uma categoria Biquíni Tem essa categoria Você escolhe a tua categoria Eu vou fazer a categoria Menifisique E a classe Fisique Que são duas Ok Menifisique é o que? É aquela da cueca Ou como é que é? Não Não Menifisique é aquela categoria De calção Ah de calção Sim De calção E outra categoria Que vais fazer qual é? É De biquíni Da cueca Aquela assim Aquela é tanga né? Não 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 É Uma Boxers linha Ah uma boxers Uma boxers né? Ouve Ok Isso concorre-se com todos Que lá estarão Ou vai concorrer Com alguém especificamente Porque tu estás aqui Com o Simeone Cardoso Há um confronto direito Entre vocês os dois? Neste momento Esperamos que haverá Vários atletas Os atletas que irão De competir As duas categorias Ou irá confrontar com eles Ah ok Sim Ok Vais ganhar Estás confiante? Vou ganhar O que é que você tem de diferente Que os outros não tem? Eu vou dar uma melhor Isso só depende do Qual está o senhor Ok Mas teu braço está fixe mesmo Está dividido Ah Estás a treinar para a atividade É treinador É treinador Dá o melhor Ok A premiação não é muito Como Paulo já deixou aqui Claro Não é uma grande coisa Mas é motivacional O que é que te leva Nesta batalha muscular? O que é que te traz Na batalha muscular? É a premiação O valor que dão Ou mesmo O amor A arte Até no pé Não estou aí pelo dinheiro Mas sim pela arte Ok Dá o meu melhor pela arte E eu sei Pela arte Eu irá distante Ok Muito bom Muito bom Então esses dias Estás a treinar Já para a atividade Nós estamos a treinar sempre De segunda até segunda Ok De segunda até segunda Perfeito Ok Ok Muito bom Então Aproveita aí a oportunidade Para convidar o público Para estar contigo Porque o apoio Do Hum Hum E aí então Depois já diz a data Convida aí o público Para Para estar lá Hum Aí O Paulo Você também Já Então aproveita a oportunidade Para convidar o público Para estar lá no dia 6 Convosco E também reforça aí a data Na tua voz melhor também Convida aí o público Para estar lá convosco Porque a energia humana É muito positiva Para vocês Dá aquela inspiração Já Então convida aí o público Para estar convosco aí Meu povo de Viana Primeiro lugar Quero Boce Azé Boce Azé Esse é o Boce Azé De Viana É o Boce de Viana É o Boce de Viana Pai Dizel O rei do Kudu Ah ok Pai Dizel Vou representar Viana Óbvio Vou levar Viana Na cidade Óbvio Já no dia 6 De julho Então se aproximar a data Então se aproximar a data Por favor Povo de Viana Não me deixam mal Eu quero vocês lá Aparecerem no Nesse grande Nesse grande impacto De confronto De Batalha De retentimento Ok Lá já No Elinga No Elinga No Elinga Teatro No Elinga Teatro No Elinga Teatro Sim Boa Boa Vai aí mostrar As damas que nunca viram o teu coro Ué Não tem oportunidade de ver Só pra termos noção Do que vamos encontrar lá Fazendo aí um É duplo bíceps E ó Isso aí Isso aí Isso é muito peito Isso é peito de almofar Isso aí é almofada Isso é tudo que nós vamos ver lá E um pouco mais né Né É muita batata E aí Tá tudo bem dividido aí Quer dizer as damas que não viram Lá em Viana Não viram o teu peito O teu corpo tem um oportunidade de ver Nessa data Mas vai ter um oportunidade também De acariciar Pegar um bocadinho lá No dia da atividade Não Não Tá fixe Obrigado João Mano pela sua presença na Rádio 20 Muito gosto de ter-te aqui Um abraço Vou agora a conversa com Simeone Cardoso Rádio 20 É líder Na audiência Na net Pois é Agora a conversa com Simeone Cardoso Para também entendermos aqui A expectativa dele Para este Para este grande dia Dia 6 de julho 2024 Batalha muscular De alto rendimento E E o Simeone está aqui conosco Também um dos atletas Simeone Qual é a emoção A expectativa para ti Neste momento Simeone Cardoso A expectativa para ti Ter que participar Pela primeira vez né É a minha primeira vez Neste Neste grande evento De dia 6 Língua Teatro Bem eu diria que É emotiva Não é Porque sendo a primeira vez Eu ainda não tenho aquela Experiência em palco E tudo mais Mas Atenção que eu vou A procura disso Não é Treinando poses E etc Porque não basta simplesmente A pessoa ter aquele corpo Todo Do esbeldo E não saber usar E não conseguir Usar Ok E estás a ver aí Alguns vídeos então Exato Exato Estou a ver Inúmeros vídeos Para a pessoa poder Aperfeiçoar então O que concerna as poses Ok Quando estás a fazer uma pose Tem que prender A respiração Respiração Como é que é isso Da respiração Porque eu vejo Bem Não exatamente Prender a respiração Tu deves é ter um certo controle Ok De maneira que Tu possas mostrar Vamos lá supor Se tu estás a expor O abdômen Não é Tu não deves é Respirar de uma maneira normal Ok Mas sim aquela maneira Quer dizer Tu vais contrair o abdômen Mas também A tua respiração Vai ser assim Meio que Até Enfim Aquele meio gajo Exato Exato Agora Um atleta Que ele por si só Já é bem dividido Não precisa Pôr grandes poses Já é bem dividido mesmo Não precisa Tem que Ou seja Por exemplo Há movimentos Que você faz A divisão Para mostrar A divisão do corpo Exato Ele já é bem dividido Mas não sabe fazer Grandes poses Mas aquele que não é Assim tão dividido Mas com poses A divisão aparece É É Qual é Quem tem mais probabilidade De ganhar É aquele que já é bem dividido Naturalmente Ou aquele que faz bem As poses E as divisões Aparecem Bem Com base a isso Eu não tenho assim Tanto conhecimento Mas eu creio Que seja A pessoa menos dividida Mas com maior capacidade De demonstração Ok Então o importante É mesmo a demonstração Exato Não adianta Ter só aquele corpo Exato Tem que saber Demonstrar cada pose Ok Qual é a parte Do teu corpo Que nenhum atleta Que está lá Vai conseguir superar Quando você Fazer O meu ponto forte É o condicionamento Condicionamento é o que? O condicionamento é Aquele corpo todo Riscado Como assim? Aquele corpo Como é que posso dizer? Definido Ah ok Definido Eu tenho uma boa Definição de pernas Ah Então é É uma das minhas armas Com dois gumes Uma faga com dois gumes Que eu levo Para a batalha De alto rendimento muscular Ah ok Muito forte Exato Muito forte O João Manuel Esteve aqui E fez aí uma pose Terrível E disse que Não tem como Vai fatigar Todos os mages Você está preparado Para isso? Não Não Estou 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 preparado Para isso Vamos dispensar O show aqui Vamos mostrar O show No Elinga Teatro No Elinga Teatro Pois é Pois é Muito bom A presença do povo É muito importante É Exatamente Não é A todo o território nacional Quem puder Compareça Que lá estaremos Para fazer Acontecer Como é dito na gíria Ok Muito bom Muito bom Esperar Chegar lá Qual é Confirma a data Por favor Propriamente Dia 6 de julho Como eu já tivera dito No Elinga Teatro Lá estaremos A aguardar Por vocês Qual é o horário? 12 horas Pontualmente O show Começa Ok Muito bom Perfeito Então Qual é a tua banda? Eu sou propriamente Do Benfica Patriota Então o pessoal lá Vai fazer parte Até mesmo aqui próximo Simeone Cardoso Obrigado pela sua presença Na Rádio 20 Muito gostoso Eu tenho que estar aqui É quem agradeço Vamos nos ver lá No Elinga Teatro No dia 6 Grande cena Obrigado Simeone Um abraço Então Paulo Paulo Moraes estará aqui Para fechar Até já Paulo Em todos os palco Mas no outro ano sim teremos, em Benguela possivelmente em novembro teremos, mas pronto, vamos assunto e queremos, quero convidar a todo o pessoal lá de casa, os portões estarão abertos a partir das 11 horas, mas o show começa pontualmente às 12 horas, ok? Teremos os nossos parceiros como a Purway, a Kayzen Delicia, a Sassi Su, roupas feminina, estão lá a expor os seus produtos e a poder servi-los também, portanto os convites estão super baratos, área normal 4 mil quanzas, área VIP só 6 mil quanzas, às vezes gastam mais em coisas banais, fisiculturismo é arte, Então quero convidar toda Angola, toda Luanda, no dia 6 de julho próximo, é Nuelinga, centro da cidade, tu consegues estacionar com facilidade, então mais uma vez eu vou agradecer a Rádio 20, vou agradecer a SIC que está nos ver, continua a seguir essa Rádio 20, continua a seguir Bodybuild Mongole, continua a seguir a Batalha Muscular de Alto Rendimento que conseguirá chegar mais distante como atleta E conseguirá ter melhor a promoção que tu desejas, não concerna aquilo que é engrandecimento do fisiculturismo como tal, visibilidade, só ganhas com a Batalha Muscular de Alto Rendimento, então contamos com todos vocês, muito obrigado e aquele abraço, estamos juntos Paulo, obrigado nós pela sua presença na Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui e valorizar o facto, o grande apoio e força que tem dado pelo fisiculturismo aqui em Angola, Paulo Moraes, responsável, porta-voz pela Batalha dos Rendimentos e vai acontecer sim Alto Rendimento Alto Rendimento, é alto, alto, é de alto nível, né? Batalha Muscular de Alto Rendimento a acontecer no Elinga Teatro no dia 6 Senhor jornalista, não deixa só que eu corte, atenção, é pela primeira vez que o Mário que estraçalha, é pela primeira vez que o Mário que estraçalha, o Santinho, vão aparecer em palco juntos a defrontar isso num guest posing, ok? Então vocês não podem perder, é os melhores da Angola, um dos melhores, né? Um dos melhores, assim que está certo A não perder A não perder, pronto Dia 6 Dia 6 de julho Próximo Doze, às 12 horas A partir das 11 horas os portões já estão mesmo Elinga Teatro Elinga Teatro Paulo Moraes, obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui, mano Muito obrigado, caro jornalista, obrigado a tua equipa e estamos juntos Estamos juntos, ouvintes, obrigado pela presença, dia 6 estaremos todos lá e mesmo lá, até porque começa as 12, naturalmente Não se vai prolongar, depois você pode ir ver um outro sítio para bazar, mas Tira pelo menos aí o dia da tarde para estar aí e ver, se divertir e se entreter com esses corpos divididos, tá? Técnica de seleção musical, seu programa é o Muto Júnior, por nós que se pôr nas imagens Paulo Negrão no áudio, no microfone, boa tarde Técnica de seleção musical, seu programa é o Muto Júnior, mais como nas imagens